Orientações Técnicas de Tecnologia da Informação e Comunicação, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. Olá, meu nome é Wilson, eu trabalho na Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, dentro da Coordenação de Gestão de Tecnologia da Informação e Governança. O nosso projeto, concorrendo no Premia Sampa, é sobre as orientações técnicas e o que são essas orientações técnicas. Nós percebemos que faltava um padrão de atuação nas diversas áreas de tecnologia na Prefeitura, em diversos temas críticos. Então, uma das formas dentre as quais nós prevemos no decreto de governança, foram as orientações técnicas, cujo objetivo é justamente criar recomendações e sugestões de como esses temas críticos devem ser abordados e direcionados para a melhor solução, de acordo com boas práticas de mercado, procurando sempre ter um resultado na ponta, na prestação de serviço público mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto